Oi, gente! Olha eu de novo, ainda no mesmo sábado. Seja bem-vindo você que tá pela primeira vez, tá bom? Gostaria muito que você se inscrevesse, estrelaiada. Joinha, por favor, deixa eu tomar água, gente. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. O que a procrastinação faz, né, gente? Gente, fora essa transformação que eu vou fazer aqui no quarto, nem vai dar pra transformar muita coisa, né, gente? Olha, meu pai. E aquela mesa ali tá me irritando de um tanto, gente, que hoje eu fui até na loja pra poder comprar outra, só que tava fechada. Não vai. Não vai. E eu já varri as paredes. E tá uma bagunça, gente. Olha lá o cantinho cheio de papel, tudo. O que que acontece? Eu começo a arrumar. Cheio de poeira o chão, terra mesmo, gente, porque tava muita seca. Aí é que venta bastante, trouxe muito. Eu não sei como, tenho até medo de falar. Meu notebook ainda tá vivo. Porque o que tem de poeira é impressionante, gente. E aí eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Ó, gente, pra quem não sabe, isso aqui é leitor de código de barra. Eu pago os boletos, tudo aqui, viu, gente? Matura. Tudo, tudo, tudo. É muito prático, é muito... Foi difícil pra eu me acostumar com isso. Foi de tanto gerente pegar no meu pé, sabe? Mas aí, de tanto eu pegar no meu pé e eu fiz isso faz algum tempo. Lá na cidade, claro, né, gente? E depois, não tem coisa melhor, viu? Eu afastei a mesa porque eu tava varrendo atrás dela. Gente, mas eu vou falar pra vocês. Olha que fofucha, minha netinha, quando era pequenininha. Uma moça linda, gente, hoje. Tem 20 anos. Um orgulho pra mim, viu? Um orgulho. Igual a Heloísa, em nome de Jesus. Pois é, gente. Então, eu vou arrumando aqui, sabe o que eu queria mostrar pra vocês? Depois eu vou mostrar, ó, tá aqui. O negócio que eu comprei, a procrastinação. Faz isso aqui. Faz isso aqui. E faz aquilo ali também, que depois eu vou mostrar pra vocês. Que estragou tudo umas coisas que eu tinha comprado, viu? É doido. É doido. E às vezes, gente, olha, hoje eu falei pra minha amiga assim, Ai, eu tô três dias sem gravar. Ela falou, ah, grava qualquer coisa, né? Até citou alguns canais aí de nada a ver. Gente, mas eu não consigo simplesmente gravar assim, sabe? Se eu não tiver uma coisa... E eu sempre gosto de gravar e no meio dos vídeos passar uma mensagem pra vocês, sabe, gente? E a mensagem que eu quero passar hoje é a seguinte. Isso daqui... O agente pensar em fazer. Esse tormento. Porque isso se transforma num tormento. Na cabeça da gente. O tormento de você saber que tá ali pra fazer e você não consegue fazer, é muito pior do que você pegar e fazer. Só, gente, que eu vou falar a verdade pra vocês. Isso aí, na verdade, é uma coisa assim. Vou aproveitar esse vídeo aqui e vou falar. É uma coisa que eu falei pra psicóloga essa semana. Desde que eu tive depressão, eu não fiquei igual mais, gente. Nunca mais. Mesmo que não tenha recaída, mesmo quando tá tudo assim sob controle, sabe? Nunca mais fui a mesma. Nunca mais. Pra vocês verem, né? Isso que eu tô fazendo aqui... Ó, isso aqui tá amarelado e eu vou pôr pra lavar, ó. É sorte que nem me servia mais. Tá vendo? Amarelou de ficar muito guardado. Eu tirei pra lavar. Mas tem que lavar com roupa limpa, né? Porque eles tão limpos. Aí misturou papel com roupa. Ai, uma coisa. Essas coisas aqui, gente, que nem essas pontas aqui, ó. Antes, gente, eu já falei isso em outros vídeos. Tinha as vans, né? Gente, eu tinha um caderno todo mês. Eu tinha van por van ali, quanto entrava, quanto saía. Tudo marcadinho. As coisas que eu pagava era tudo envelopada. Colocava o mês, conta paga, conta pagar. E depois eu arquivava naquelas caixas verdes, ó. Que eu olhei uma por uma. Essas caixas aqui, ó. Aí, a cada cinco anos, eu ia eliminando, jogando fora. Mês a mês, eu fazia isso. Desde antes, eu teve van. Depois que eu tive van. Mas quando minha avó morreu, gente, daquele mês pra cá, nunca mais eu consegui fazer isso. Nunca mais. Tá aí pra mais de 20 anos. Eu nem lembro quantos anos faz. Mas eu não conheci o mozinho. Aí coincidiu que a minha avó morreu. Porque a gota d'água da depressão foi quando minha avó morreu. Mas eu já tinha, né, gente? Eu já tinha aceitado. Então, a gota d'água foi quando ela morreu. Então, não é por causa que a minha avó morreu. Não. É por causa da depressão. Tanto que eu enterei minha avó num dia, no outro dia foi minha primeira consulta no psiquiatra. Então, gente, se transformou uma bagunça. Isso daqui, pelo que eu venho conversando com a psicóloga, pelos vídeos que eu venho vendo. Gente, tudo bem que até hoje de manhã, ó, isso não tava aqui, nem isso, nem esse, tá? Isso não tava, isso não tava. Mas o resto tava. Ó, aonde que eu tava dormindo. Ah, você não tem vergonha de mostrar? Não, não tem. Eu já tô falando, porque sempre tem gente que fala, você não tem vergonha de mostrar, então, pra poupar, né? Aqui, ó. Laura, não briga comigo nada. Porque a Laura fala assim, a cama tem que ser arrumadinha. E eu concordo. Tem mesmo. Aí, ó, eu forrei com esse lençol aqui. Eu gosto desse, como eu penso nesse tabiceiro velho aqui. Nesse espaço aqui, gente. Olha pra vocês verem o que faz a procrastinação, o que faz a depressão. Por quê? Se eu falo que eu sairei da depressão, gente, eu nunca mais tive aquela recaída, mais de um ano sem tomar medicação, né? Quando minha mãe faleceu, já tinha uns meses que eu não tomava. E eu nem lembrava disso. Lembrei hoje, conversando com uma amiga. Em agosto, agosto, setembro, outubro. Em agosto, fez um ano que minha mãe morreu. Então, já tem bem mais de um ano sem tomar medicação. Não tive mais recaída. E com tanta coisa que aconteceu. Só, gente, que boa, boa como eu era, nunca mais eu fiquei. A verdade é essa, que se eu fosse boa, boa como eu era, isso não tava assim, né? Então, isso é procrastinação, isso é depressão. Sendo que isso daqui me atormenta. Fico dia e noite pensando em separar esses papéis, em arrumar, em guardar. E procrastina, e procrastina, e procrastina. Isso é coisa séria. Olha, isso aqui é tudo do MEI, tá vendo? Mas graças a Deus, gente, já tá separado, ó. Esse é MEI. A única coisa é que eu não consegui separar mês a mês. Mas o MEI eu separei tudo. Isso aqui é tudo MEI. Vou guardar. E vou guardar essas outras coisas também. Vou varrer o resto das paredes. Vou limpar o chão. E depois eu mostro tudo pronto pra vocês, tá bom? Nessas alturas. Ó, esse daqui. Ai, desculpa. Não, filha, peraí. Ó, gente, já coloquei um monte daqueles papel lá. Já consegui guardar tudo. Limpei a mesa lá, organizei. Então, é só afastar pra cá. Mas... Escureceu. Que hora que eu saulo? Ah, seis e alguma coisa, né, filha? É. E não consegui terminar. Por quê, gente? Por quê? Mozinho falou. Mozinho, vem aqui. Acabei indo lá com ele, tá bom? E agora eu vou lá embaixo. Numa dessas, ó. Tirei minha coisa. É seis e vinte e cinco. Seis e vinte e cinco, então. É hora de eu desligar as pessoas. É... Eu vou lá desligar as pessoas. Eu vou mostrar pra vocês que o bolinha vai comigo, gente. Que belezinha o quê, filha? Ó, brigadeiro. Tá num potinho. O quê, filha? Tá num potinho. O seu tá num potinho? Fala aí, então. Eu... Ai. Eu fiz, só que ficou muito mole. Porque eu botei muita manteiga. Mas, tipo, muita manteiga mesmo. Hashtag chateada porque ficou mole. Daí eu vou colocar ali na geladeira pra endurecer. A panela é sua e o meu tá num potinho. Então tá bom. Então, gente. Olha pra vocês verem. Eu tô saindo. E eu vou lá molhar, é... Trocar as pessoas. Vocês querem ver? O bolinha vai me achar. Ó. Mozinho, aí, tô com a ririnha. Aí, ó. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Para de graça. Vocês querem ver, gente? Ficou olhando. Tá cedo ainda, na verdade, né? 6h25, o Elô falou. Ai, bolinha até esqueceu de mim. Pra brigar com o Jô. Tá cedo ainda, na verdade. Tá cedo ainda, na verdade. Ali, ó. Ó. O que eu falei. Até engraçado, né, gente? Vocês viram, gente? O pulo que ele dá. Gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Uhul. Gente! Consegui! Minhas estrelinhas lindas e maravilhosa. Lúcia, minha membra querida, minha estrela querida. Lúcia Bezerra, né? Tem várias Lúcias. Vocês são todas queridas, gente. É que a Lúcia falou assim uma vez. Eu gosto tanto quando eu vejo se arrumando o quarto. Gente, eu não acredito que eu consegui, gente. Ai, que procrastinação. Tá vendo? Aí vem alguém e fala. Você só fala de doença. Gente, por favor, vê o título. Quem não quiser vir, não venha. Esse vídeo eu sei que incentiva muita gente. Vamos ver como ficou o quarto, meu povo. Que transformação. Ai, que paz aqui dentro, gente. É o que eu falei. É muito mais difícil ficar pensando, pensando, que é pegar e fazer. Mas quando você não tá bem, gente, você não consegue. E também não é só por isso. De fato, eu tenho muita coisa pra fazer. É que esses dias choveu. Não precisei molhar a horta, né? A Heloís me ajudou bastante. Até mozinho. Então, consegui. Graças a Deus. Ó, Céus. Pensei que eu tava gravando. Não tava. Ó, gente. Eu tirei as coisas daqui. Pus lá. Olha que beleza. Olha, gente. Só faltou tirar a pó de lá. Aqui, gente. Tô sem cesto de roupa suja. Então, tem umas roupas que nem é muita. Mas é que eu, na verdade, eu lavei roupa ontem. Mas quando você vai mexer assim, você sempre acha umas roupinhas sujas, né? Então, tá ali. Aqui é doação, viu, gente? E hoje eu tenho minha cama pra dormir. Feliz da vida. Cômoda perfeita. Tudo limpinha. Só ficou ali sem tirar o pó. Varri toda a janela. Troquei a roupinha do Bolinha. Tá lavando a outra almofada dele. Embaixo da cama, hiper limpo. Embaixo da cômoda, também. Passei muitos panos aqui, gente. Eu só não lavei porque ia água lá no quarto da Elô. Então, graças a Deus, gente. Ai, como é maravilhoso, né? Maravilhoso, gente. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Eu tô feliz de ter conseguido. Guardei todas as contas. Tudo certinho. Só falta uma coisa, gente. Nessa brincadeira, quando você não tá muito bem, eu acabo pagando pelo celular, o MEI, essas coisas, sabe? Mais barato assim. Então, eu tô sem os comprovantes. Aí, essa parte, eu deixei, tá numa pasta. Eu vou entrar mês a mês no histórico lá do banco e tentar imprimir o comprovante, que é sempre bom ter o comprovante. Tanto que cortar o celular da Natália, que é eu que pago. Ela manda o dinheiro, manda. Mas é eu que pago. Cobrando mês oito, nove e dez. O mês nove eu já achei o comprovante. Mas o mês oito... Não, o mês nove eu achei. Mas eu não achei o do mês oito. Então, né, gente? Acho que é mês sete, oito e nove. É isso mesmo. Ou oito, nove e dez. Coisa assim. E eu falei pra moça, eu falei, é mais fácil eu deixar de pagar o meu telefone do que o deles. Porque eu pago do Vitor também e o dela. Porque eles mandam o dinheiro e eu não vou usar o dinheiro, né, gente? Só que eu achei só um comprovante. Então, no dia daquele comprovante, eu vou entrar no banco e vou ver se eu acho o outro. E imprimir. Porque senão eu vou ter que pagar de novo. Mas tá bom, tá ótimo. Graças a Deus, já achei um. É setenta e cinco conto, né? Já deu certo. Ai, gente, que alegria de ter conseguido arrumar esse quarto. Só que eu quero muito trocar aquela mesa ali, ó. Por uma outra mesa. Não tô gostando daquela mesa. Eu também queria tirar esse armário daqui. Mas feliz demais de ter conseguido. Gente, eu espero incentivar alguém de vocês. só incentivar uma pessoa, já tô feliz. Desejo a todos muita paz, gratidão sempre. E até o próximo vídeo.